Fala galera, beleza? Eu sou o Curioso e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, hoje o vídeo é Perguntas e Respostas. Relecionei algumas perguntas dos vídeos aqui no canal e hoje vamos fazer um quadro Perguntas e Respostas, beleza? Mas antes, deixa o likezão para fortalecer dessa moradia para o Curioso e sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Calma galera, lembrando que vai ter mais vídeos aqui no canal da série Um Entregador Iniciante. Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações porque sempre e quando a gente lançar um vídeo, você vai receber as notificações, beleza? Vamos então para a primeira pergunta. Bom, eu não sei se é uma pergunta ou um comentário, né? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. É, concordo. Bom dia, se nós não somos obrigados a subir em prédio, eu entendo que no shopping não é diferente. Boa, gostei desse comentário aqui. Teve um vídeo que eu tive que entrar no shopping para poder fazer a entrega para o cliente, porque o cliente me disse que não poderia sair até lá fora para estar retirando o pedido. Aí o que aconteceu? Deixei a minha moto na rua, travada, tranquei o meu capacete no guidão e fui até a loja para fazer a entrega para o funcionário, gente. Gente, eu já não gosto de coletar em shopping. Não gosto. Quem dirá fazer entrega, tá? Mas quando eu aceitei essa corrida, eu não sabia aonde que era essa entrega, né? Aí era dentro do shopping, né? Mas enfim, eu também concordo com esse rapaz. Não somos obrigados a subir, muito menos somos obrigados a entrar no shopping para fazer entrega. O iFood nunca me manda corrida de mercado. Parabéns, meu filho, você tem sorte? Você é sortudo, hein? Porque, ó, hum... O que o iFood mais adora mandar é corrida de mercado, principalmente quando está fazendo. Rota dupla. Alta demanda. Rota dupla. Rota tripla. Quátripla. Vamos lá, então, para a próxima pergunta. Comprei uma POP100. Não sabia que era tão econômica. Está fazendo 68 km por litro. Nossa, bastante, hein? Mano, e falar POP100 econômica, mano, a minha moto está bebendo demais, gente. Gente, olha só. Para eu fazer R$170,00, mais ou menos, eu gasto, em média, R$25,00 de combustível para fazer R$170,00. Quando eu bebo R$170,00, R$180,00, já pede reserva. Bom, gente, se vocês souberem de alguma maneira que eu possa estar fazendo para a minha moto estar economizando, mano, deixa aqui nos comentários. Bom, gente, porque eu já ouvi dizer, se trocar o gicle, a moto economiza um pouco de combustível. Deixa aqui nos comentários o que eu posso estar fazendo para a minha moto ser econômica. Bom, gente, eu não estou preocupado se a moto vai correr ou não. Ela andando até R$80,00 por hora, está da hora. Mas isso não tem necessidade. E é só para entrega mesmo, tá? Deixa aqui nos comentários alguma coisa que você saiba que eu posso estar fazendo para poder estar economizando combustível na minha moto, beleza? Ô, curioso, qual é esse telefone aí? Perdi o meu. Estou querendo lançar um para ficar no iPhone. Gente, esse telefone aqui, o que eu uso, é o M12 da Samsung. Inclusive, eu já estou usando esse aparelho aqui cerca de dois anos no iPhone. Até hoje, tá bom. E pretemos usar ele por mais dois anos. Eu pensava que Rota Adicional fosse outra coleta, mas apenas acrescenta mais um pedido no mesmo estabelecimento. Sim, realmente. Inclusive, eu até cheguei e gravar um short que postei nas minhas redes sociais. Tipo, cheguei lá no estabelecimento. Foda, chegada. Estou esperando o meu pedido ficar pronto. Daqui a pouco toca iPhone, iPhone. Era uma corrida de sete. Aí, quando tocou a Rota Adicional foi para 16, tá? Acrescentou mais uma Rota e mais um valor para fazer a segunda parada. Isso que é a Rota Adicional, gente. É quando você já está no estabelecimento, o iFood te manda uma ou outra corrida daquele mesmo estabelecimento. Aí, cabe a você. Aceitar ou não? Se você achar que não é vantajoso, puxa para a esquerda, rejeita. Se você achar que vale a pena, direita e aceita. Simples. Curioso. Se acontecer de a moto quebrar em uma entrega ou estando online no iFood... Aí, mano. Eu não vi isso aqui, não, mano. Vamos lá, né? Vamos lá de novo. Curioso. Se acontecer de a moto quebrar em uma entrega ou estando online no iFood, envia um resgate, guincho, sei lá... uma suposição. Vamos lá, então. Você está fazendo entrega. Pneu furou. Não tem como você entregar o pedido, né? Você vai assomar pneu furado. O que você vai ganhar? Um bloqueio de duas horas para você arrumar o seu pneu. É isso que o iFood vai te dar. Um bloqueio de duas horas para que você possa arrumar o seu pneu. Ah, curioso. Minha moto quebrou. Estou com o pedido. Você vai assinar um suporte, vai relatar o fato, o suporte vai te orientar. E se a sua moto estiver quebrada, provavelmente ele vai cancelar o pedido. E bom apetite. Se for comida, lógico. Se não for, sei lá. Mas o iFood vai te mandar o guincho? Não vai não, meu filho. Tira o cavalinho da chuva, viu? O iFood não vai te mandar o guincho não, tá? Você que não se vira nos 30 não para você ver. Se o iFood vai te mandar o guincho. Tá. Espera sentado. Tem uma máquina dessa que o iFood me deu. Ela passa cartão refeição? Bom, isso é uma boa pergunta. Bom, olha só. Eu também tenho a maquininha do iFood, a D150 e a D180. Eu já tentei passar cartão refeição em algumas entregas, mas não teve sucesso, tá? Pelo que eu sei, até o presente momento, essa maquininha do iFood, ela é crédito e débito. Somente isso. Cartão refeição e alimentação não passam. Até onde eu sei, até o presente momento. Beleza? Dúvida? Fiquei uns nove meses sem trabalhar no meu iFood nuvem. Agora, quando fui usar, vi que a conta estava desativada. Será que é possível voltar a ser entregador do iFood de novo? Obrigado. Vamos lá então, gente. Esse caso não é que foi desativado. A sua conta foi congelada. É, praticamente foi desativado. porque você não pode correr. Voltou para a fila de espera. Ponto. Vamos lá, gente. Se eu não me engano, se eu não me engano, é 60 ou 90 dias, tá? Depois eu vou procurar saber melhor e falo aqui para vocês, tá? Se eu não me engano, se você ficar 60 ou 90 dias sem fazer nenhuma entrega no aplicativo do iFood para entregadores, a sua conta é congelada ou desativada, como você achar melhor, tá? E você volta para aquela fila de espera de cadastro. Tipo, você ficou... Uma suposição. Você ficou três meses sem correr. Sua conta vai ser congelada. Você vai voltar para a fila de espera. Como se você tivesse criado um novo cadastro. Entendeu? É simples. É isso. É como se você tivesse criado um novo cadastro. O iFood só vai te liberar quando aumentar a demanda, tá? Tipo, uma suposição. Em dezembro aumentou a demanda de mais da conta. O iFood vai liberar um monte de conta. A reveria. Tá? O iFood vai se soltar a conta até para chegar. Aí chega em janeiro, fevereiro, que é mais fraco, fica aquele mundo aéreo de moto na rua com pouca corrida. É mais ou menos isso. Mas, sim, você tem uma chance, sim, de voltar a correr. Mas o iFood só vai liberar as contas de acordo com a demanda de cada cidade e cada região. Simples, tá? É isso. Ficou três meses ou dois meses sem correr, conta é congelada. Depois eu vou procurar saber se é 90 ou se é 60 dias mesmo, né? Porque eu tô meio por fora disso, tá, gente? Mas depois eu vou procurar saber e venho aqui e falo pra vocês. Beleza? Bom, galera, espero que você tenha curtido o vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo respondendo algumas perguntas. Beleza? Bom, então é isso aí. Valeu, obrigado, tamo junto. Ah, e até o próximo vídeo.